Pegamos um carinha que eu acho que joga, esse cara joga, hein? Esse cara joga, que tal em um up aqui, um up aqui top aqui do Viper? Hum, tô pensando, hein? Tô gostando desse up top do Viper, hein? Tô gostando, hein? Tô gostando, hein? Tô gostando desse up top aqui do Viper, hein? Tô gostando, hein? Tô gostando, hein? Tô gostando, o Viper vai fazer uma dessa aqui que eu falei, pô, que maravilha, hein? Que maravilha, hein? Que maravilha, hein? Vamos ver se vai dar certo, hein? Vamos ver se vai dar certo, hein? Eu acho que vai, hein? Eu acho que vai, hein? Não tem como dar errado isso aqui não, hein? Não tem como dar errado isso aqui não, hein? Arquearia o pé já, né? Arquearia já aqui no esquema já, né? Já viu meu mercadão? Já viu meu mercadão? Já viu meu mercadão? Já, 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 já veio pra cima já com tudo Já viu meu mercadão? Já ficou no desespero, né? Já viu? Falou, o cara é malai Tá com o mercadão Eu estou ferradão Já viu, já viu Já viu, já ficou no desespero Já viu, já, já, já ficou com medo Já viu, já ficou com medo, hein? Ah, meu amigo Você tá achando que vai matar o coisa ali mesmo? Tá de sacanagem você, né? Tá de sacanagem você, né? Já viu, já, 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 já ficou com medo, hein? Ah, meu querido Você tá achando que vai vir com o Com o zaquerinho aqui Você tá achando que vai vir no meu ouro aqui, né? Você tá achando, né? Ele tá achando, ele tá achando Eu soube, já, 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 já Já ficou com medo, hein? Já ficou com medo, hein? O cara já viu que rapadura é doce, mas não é mole não, hein? O cara já viu que rapadura é doce, mas não é mole não, hein? O cara já viu que rapadura é doce, mas não é mole não, hein? O cara já viu que rapadura é doce, mas não é mole não, hein? O cara já viu que rapadura é doce, mas não é mole não, hein? Já? Mas já? Já é tetra, já? Já, já, já é tetra, já! Já é tetra, já, já é tetra! Já é tetra, hein? O cara já viu que rapadura é doce, mas não é mole não... É uma balística, já estamos tirando ouro aqui do maluco, tem dificuldades, hein? Eita, deixa eu acabar com tudo aqui, gente. Eita, deixa eu acabar com tudo aqui, gente. Eita, deixa eu acabar com tudo aqui, gente. Eita, deixa eu acabar com tudo aqui. 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 E aí